Bom dia, primeiramente agradeço a Deus, né, o Karo Sakaibon, nosso Deus Karo Sakaibon, que é um grande nosso Deus e agradecer primeiramente, né, porque a gente tá aqui, né, vivo aí pra ir nessa luta, né. Queria contar algumas coisas, né, o que aconteceu com nós, né, principalmente nós, né, a minha aldeia foi atacada, né, a aldeia Fazenda Tapajós, né, que onde a gente vive, né, com a família, com oito família, né, os irmãos, meus pais, onde a gente vive, né, que por conta que a gente sempre defendeu o nosso território contra os invasores, né, que somos lutadores, defensores, né, do nosso território e dizer, né, que quando isso aconteceu, né, porque, é, por conta da, da operação, né, da, da Polícia Federal, que tava até no nosso território e, aliás, nem teve, né, ia começar, que a gente espera que dá continuidade dessa operação pra tirar todos os invasores do nosso território, né, por conta que eles se acham que eles têm o direito de explorar os indígenas, né, estão nós explorando, né, enganando o nosso povo, enganando algumas minorias de liderança, que se chama de liderança, na verdade não é, né, quem são lideranças? Aquele que defende seu povo, aquele que defende seu território, o bem-viver do seu povo, que não depende de Pariwata. É, dizer, né, que a minha aldeia foi atacada, né, por eles, que é um dos indígenas, né, que defende, né, os parentes que defende a mineração dentro do nosso território e vimos, né, que tinha os Pariwata também, que é os brancos, vinha pilotando as embarcações, né, naquele momento que foi atacado, né, que a gente tava lá, tava eu, meus pais, em casa, e quando eles atacaram, né, e começaram a chegar com um grupo de jovens, infelizmente, um jovem, tinha alguns adultos, né, que a gente conseguiu identificar, né, isso a gente denuncia, é, por conta que tá acontecendo isso com nós, né, que invadiram a nossa casa, queimaram a casa, um barracão nosso, a casa dos meus pais, é, atacaram minha casa, né, então no momento que a gente ficou, é, no desespero, a gente não esperava por isso, mas a gente já foi atacar de várias formas, né, de não atacar daquele jeito, e a gente foi surpreendida, né, porque a gente esperava muito, por conta que até teve aquela operação, a gente pensava que ia ter mais segurança, porque as autoridades já estavam cientes que, é, a gente tava sendo ameaçado por conta que tava tomando a frente dessa luta, né, é, todas as autoridades que são competências, que deveria dar, principalmente a FUNAI, que a gente fala, né, FUNAI, todo mundo já sabia que a gente sofria esses ataques, e a gente já recebia muitas, é, áudio de ameaça via WhatsApp, Facebook, né, de, das pessoas que defendem a mineração dentro do nosso território, então a gente fica muito triste que os nossos parentes, eles defendem o Pariwato pra ficar dentro do território, falamos, não, a gente não vai aceitar, porque somos maioria, é o nosso território, é a nossa casa, a gente vai continuar defendendo, porque lá não é lugar de Pariwato, o Pariwato tem que ficar nas suas casas também, ninguém aceita a invasão dentro da sua casa, nem eu, nem tanto eles, então tem que ficar nas suas casas, onde vive, né, não na Mundurucanha, nem em Saicinza, onde teve a luta muito grande pela demarcação do nosso território, do nosso antepassado, né, isso nós, nós respeitamos, né, então a gente vai continuar exigindo, e existindo, né, lutando pela defesa do nosso território, porque isso é uma herança que o nosso antepassado deixou pra nós, né, jamais a gente vai calar, vai ficar intimidado, a gente, vamos permanecer no nosso território, porque é a nossa casa, jamais lhe vão calar a boca, porque a gente não tá defendendo o que dos Pariwato, a gente tá defendendo o que é nosso, né, o que é, o que foi deixado pra nós, pra viver, né, pra nós criarmos nossos filhos, nossos netos, né, manter livre, né, então a gente vai continuar, só queremos que continue a operação, a retirada desses invasores, pode acontecer pior, né, e é isso, né, o povo mundurucu, quem representa, né, é o povo mundurucu, são os guerreiros, né, principalmente as mulheres estão na luta, o Akuburum é um verdadeiro defensor, né, que não aceita esse tipo de invasão, não aceita intimidação, não aceita enganação, né, do nosso povo, e é isso, né, queria dizer, falar isso, né, a gente ficou muito chocado com isso, né, que quando a gente foi, né, eles chegaram, né, de 10, não sei se era 10 ou 30 a embarcação, quando eles começaram, chegaram com combustível, naquele litro de dor, litro de refrigerante, com os armados, né, atirando, né, lá, no momento, no meio de criança, né, só as crianças que estavam com nós naquele momento, atiravam no chão, e quando eu for olhar, o grupo de guerreiros deles já com combustível, sabemos que foi o Pariwato, que é o branco, que deu esse combustível para tocar na nossa casa, recebemos muito áudio de Pariwato, né, dizendo que tinha que nos matar, né, a gente tem esses áudios, que rolou nos grupos de WhatsApp, tanto o grupo de Facebook, os Pariwato, falando, discriminando a gente, dizendo que tinha que morrer, porque a gente estava atrapalhando e denunciando, e dizer esse recado, né, para eles, que a gente está denunciando, porque é nosso, a gente deve estar defendendo, se for deles, a gente não ia falar, né, jamais a gente vai invadir uma casa deles. Dia 24, quando aconteceu a operação na Mundurucânia, teve várias notícias, inclusive, entre o WhatsApp dos garimpeiros dos Pariwato. Eles começaram a chamar as pessoas para manifestação. Toda cidade precisava fazer manifestação. Eles prometeram de queimar o helicóptero, eles prometeram de queimar a caminhonete, eles prometeram de queimar a ponte, para deixar a PF isolada. Naquele dia, era muito importante, foi o pedido dos caciques, uma semana atrás, estavam todas as lideranças, junto com a Polícia Federal, junto com o MPF, pedindo a operação, quando ia acontecer. E justamente, as lideranças estavam pedindo que prendessem aqueles que estavam na frente, e, de repente, quando aconteceu a operação, sem segurança para os indígenas, sem segurança pelas lideranças. No dia 24, à noite, começou a divulgação pelo WhatsApp, o que eles tinham que tramar, tomar a base, tomar o aeroporto onde estava a PF. Estava organizando. A partir da manhã, começou a organização dos não indígenas, chamando os indígenas para se manifestar. E foi na hora que a própria polícia jogou, garros de pimenta, bomba, para tirar os manifestantes. E muitos não indígenas, que estavam ali na frente, que estavam chamando, pediram, de repente saíram. pegaram os caminhonetes, pegaram o seu transporte, e saíram para outra cidade, mais próximo, que era Itaituba, que é Itaituba. E deixaram só os indígenas na linha de frente. mas, infelizmente, muitos deles começaram a liberar combustível para os indígenas, liberar bebida para os indígenas, e foi na hora que começou a ter aquela reação dos garimpeiros que foram atacar a casa da Maria Leuza. A gente achava que a própria polícia federal ia ficar lá, como começou dia 24 e dia 25 queimaram a casa da grande liderança da Maria Leuza, que defende o território, defende toda a natureza, defende o povo. E aí aconteceu aquela ação, uma hora da tarde, dia 25. E a gente começou a chamar a própria polícia, vai lá buscar ela, tira ela, infelizmente não foi isso que aconteceu. Duas horas depois que aconteceu, ter ido à polícia ir lá buscar ela. E aí não teve segurança, o próprio grupo que estava lá, a própria polícia federal, negociou com os vereadores, negociou com o prefeito. Outras, em outras cidades, também negociaram para parar a operação. E aí a polícia federal saiu, só ficou só dois dias lá, dia 24 e dia 25. Daí não apareceu mais, infelizmente deixando uma cidade sem leis, do jeito que é, cheio de pariuate, levando droga, levando bebida, levando prostituição para dentro da área. Essa violência não é nós que estamos levando, é os brancos que estão levando essa violência para dentro do território. A gente não quer que ninguém, os próprios brancos que levam, eles têm armas, eles têm carros, eles têm helicópteros, eles têm toda a estrutura. E levam para as pessoas que estão lá dentro para beber água suja, para se prostituir, para se drogar, infelizmente é isso. Esperamos que a APF, a operação volte, mas também que volte com segurança. Não do jeito que eles vão, chega lá, negocia e aí sai deixando toda aberta. As lideranças preocupadas com a segurança, porque os garimpeiros têm armas, têm toda a estrutura, têm combustível para amedrontar. Mas a gente precisa ter força e resistência, a gente não pode silenciar. Os caciques sem pedir, até hoje, eles pedem que a operação volte. Estou muito preocupada. Infelizmente, a gente não tem esse poder de chamar a Polícia Federal, mas eu sei que o Barroso, o ministro Barroso, tem esse poder de levar esse mandato de defender os territórios indígenas. O ministro tem essa responsabilidade de defender a natureza, de defender os povos indígenas. Aplausos 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 Aplausos